Olá, Ricardo Cuziol, trazendo conteúdo que te ajuda a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Você precisa criar novos produtos? Produtos inovadores que resolvam problemas dos seus clientes? Ou simplesmente repaginar produtos da sua linha que já são existentes, dar uma cara nova para os seus produtos? Quando você está nesse processo criativo, costuma surgir na sua mente uma voz crítica que diz isso não faz sentido, vai ficar muito caro ou é impossível de ser feito? Porque saiba que essa é uma das maiores barreiras do processo de inovação que existem. A nossa autocrítica com as nossas próprias ideias ou a crítica destrutiva de membros da sua equipe com a ideia dos outros. A Programação Neurolinguística, PNL, tem uma estratégia que pode ajudar a vencer essas barreiras. E é exatamente essa metodologia, essa estratégia que eu vou mostrar para você agora. Todos nós, quando estamos num processo criativo, podemos pensar de três formas diferentes. Como um sonhador que é visionário, que olha para o futuro, que imagina as coisas sem limite, sem julgamento e que realmente cria coisas inovadoras e diferentes. A segunda forma de pensar é como um realizador. Ou seja, como transformar esses sonhos que a gente teve em realidade? Qual é o caminho para transformar esse sonho em realidade? Que recursos são necessários? Qual é a metodologia para chegar lá? E a terceira forma de pensar é a forma crítica. Ou seja, esse plano que eu criei faz sentido, está dentro do meu orçamento, ele pode ser realizado? O problema é que essas três formas de pensar, em geral, acontecem todas ao mesmo tempo. Isso gera bagunça, gera conflito e pode até botar a perder todo o processo criativo e você desistir de continuar em frente. O que a estratégia que eu vou contar para você hoje propõe é separar essas formas de pensar e permitir que cada uma atue no momento correto. Essa estratégia se chama Estratégia de Criatividade Disney e surgiu no modelamento de como o Walt Disney criava suas obras. O que os especialistas perceberam é que o Walt Disney tinha essas três formas de pensar, mas ele separava, ele compartimentalizava cada uma delas. Como você pode fazer isso da mesma forma? O primeiro passo para poder separar essas formas de pensar e atuar como o Walt Disney, girar coisas realmente diferentes, é ter espaços diferentes, espaços físicos diferentes para cada fase do pensamento criativo. Se você tem disponibilidade de salas diferentes para cada uma dessas fases, ótimo! Você precisa de três salas. Em cada sala você vai realizar uma fase do processo criativo. Uma sala para o sonhador, uma sala para o realizador e uma sala para o crítico. Se você não tem três salas diferentes, pega uma sala e divide três espaços diferentes dentro dessa mesma sala. O primeiro espaço vai ser o espaço do sonhador. Um espaço mais descontraído, um espaço onde você possa exercer toda a sua criatividade sem limites. É ideal que tenha elementos que estimulem os cinco sentidos e que possam fazer com que você sonhe sem julgamento e sem interrupções. O segundo espaço vai ser o espaço do realizador. Um espaço mais técnico, com elementos que te ajudem a criar planos para transformar aquele sonho em realidade. E o terceiro espaço vai ser o espaço do crítico. Um espaço mais sóbrio, onde você possa focar nos planos e criar comentários construtivos de como aquele plano pode ser melhorado para que ele possa sim ser concretizado dentro de todo o orçamento, dentro dos prazos e dentro de uma realidade disponível para você atualmente. Depois que você tiver os três espaços definidos, é hora de instalar o modelo mental em cada um deles. Você vai entrar primeiro no espaço do sonhador. A hora que você entrar nesse espaço, toma contato com alguma situação na sua vida em que você foi sonhador de verdade, em que você sonhou sem limites e sem julgamento. Assume a postura corporal que você tinha naquela hora. O que você ouvia, via e sentia naquele momento que você era um grande sonhador. Revive aquela experiência com o máximo de detalhes. E a hora que você estiver imerso nessa experiência, deixa toda essa sensação nesse espaço e se retira para o espaço do realizador. A hora que você entrar no espaço do realizador, toma contato com uma situação na sua vida em que você transformou sonhos em planos de forma muito racional, muito lógica, muito direta. De novo, assume a postura corporal. Imagina o que você via, o que você ouvia, o que você sentia nessa situação. Quando essa sensação estiver sendo revivida no seu máximo, deixa todos esses sentimentos, essas sensações no espaço do realizador e sai do espaço dirigindo ao espaço do crítico. A hora que você entrar no espaço do crítico, reviva uma situação na sua vida em que você teve uma postura crítica construtiva com relação a algum projeto, alguma opinião de outra pessoa ou sua mesma. Assuma a postura corporal. Imagina o que você via, ouvia e sentia naquele momento. A hora que você estiver revivendo essa situação em que você foi um crítico construtivo e positivo e contribuiu de forma positiva para o andamento de algum projeto seu ou de outra pessoa, deixe essas sensações no espaço do crítico e sai dos três espaços. Agora é a hora de começar a fazer a metodologia funcionar a seu favor. Muito bem, nós já temos os espaços definidos e já temos o modelo mental definido para cada um deles. Agora é a hora de começar o seu trabalho. Entra no espaço do sonhador, toma contato com aquela situação que você reviveu, assume novamente a postura corporal, pensa no seu desafio, no que você precisa criar, no produto que você precisa inovar agora e sonha exatamente como você sonhou da outra vez. Cria a maior quantidade de possibilidades possível, sem julgamento, sem restrição. Anota o que você puder anotar. E toma o tempo que você precisar. E a hora que você acabar de criar alternativas, de criar sonhos para resolver o problema que você quer resolver, leva todo esse material para o espaço do realizador. Entrando no espaço do realizador, assume novamente aquela postura, aquele momento em que você transformou sonhos em planos, em projetos de concretização. Analisa todas as possibilidades que você lá no espaço do sonhador gerou. Como você pode transformar aqueles sonhos em realidade? Trace planos para aqueles sonhos. Agora é a hora de você pensar em como transformar aquilo em realidade. Sem se preocupar se é possível ou não do ponto de vista financeiro, se faz sentido ou não. A sua missão é transformar aquilo em realidade. O que você precisa para transformar aqueles sonhos em realidade? A hora que você tiver planos para todas as opções, sai do espaço do realizador e leve esses planos para o espaço do crítico. Avalie agora. Como você fez daquela outra vez que você imaginou anteriormente? Quais são os pontos positivos de cada plano que você gerou? Quais são os pontos que precisam ser melhorados de cada plano que você gerou? Quais desses planos fazem sentido ou não? Quais desses planos devem ser abandonados? Você agora vai gerar propostas para cada um desses planos e você vai voltar para o espaço do realizador até que os planos possam ser passados pelo crivo do crítico definitivamente. Você vai voltar e vai girar entre o crítico e o realizador várias e várias vezes até ter o seu plano refinado, até ter todos os planos que você gerou refinados e prontos para serem implementados. Depois que você fez isso e estiver satisfeito, que o crítico estiver satisfeito com os planos que você gerou, é hora de avaliar todos os planos que você tem. Qual deles faz mais sentido para você? Qual deles você sente mais atração por colocar em prática? Esse é o plano que você pode tocar em frente e muito provavelmente você vai ter mais chances de ter sucesso com esse plano. Espero que você tenha gostado dessa metodologia e coloque ela em prática para criar os seus próximos produtos. Me conta como isso ajudou você no seu dia a dia na criação de novos produtos e fala também de outros conteúdos que você queira saber, que eu crio conteúdo para você. Se você quiser saber mais detalhes dessa metodologia, quiser saber como aplicar ela em equipe, clica no link que está na descrição desse vídeo, baixa o PDF que conta tudo para você e esmiúça ainda mais essa metodologia para que você possa aplicar com a sua equipe nos seus processos. Se você já faz parte da minha lista VIP, clica no botão aqui embaixo que você vai ter acesso a esse PDF também. Lembra que sempre que você se cadastra na minha lista VIP, você recebe um e-mail de confirmação. E para efetivar o seu cadastro, você precisa clicar no link que está dentro desse e-mail. Curte meu canal no YouTube e a minha página no Facebook. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até lá!